Ah! Uma aranha! Sai daqui, Sr. Aranha! Uou! O que foi, Carol? Aranhas são assustadoras! Não são, não! Elas são pequenininhas! E você é grandona! Elas não te machucam? Mas elas são tão assustadoras! Nada! Elas são amigáveis! E também sempre se levantam depois de caírem! Veja só! Pequena aranhinha subiu pela parede! Veio a chuva e a derrubou! Já passou a chuva e o sol já vai surgindo! Então a aranhinha de novo vai subir! A pequena aranha! A pequena aranha! Ela vai subindo e também descendo! Ah! Eu não sei! Eu ainda acho um pouco assustador! Nada! Aranhas são assim mesmo! A pequena aranha subiu a porta do curral! Logo veio a chuva e a derrubou! Então veio o sol e tudo já secou! E logo a aranha já de novo escalou! A pequena aranha! A pequena aranha! A pequena aranha! Ela vai subindo! Ela vai descendo! Eu acho que ele é fofo! Sim! Com certeza é! E ele não cansa de tentar! A pequena aranha! A pequena aranha! A pequena aranha! A pequena aranha! Então veio a chuva e a derrubou! Depois veio o sol e tudo já secou! A pequena aranha de novo escalou! A pequena aranha! A pequena aranha! A pequena aranha! Ela vai subindo! Ela vai descendo! A pequena aranha subiu pela parede! Veio a chuva e a derrubou! Mas a chuva já passou e o sol secou! Então a dona aranha de novo escalou! A pequena aranha! A pequena aranha! Ela vai subindo! Ela vai descendo! Você tinha razão, Nico! As aranhas são demais! São mesmo, Carol! E a pequena aranha é a minha melhor amiga de oito penas! Uau! Bem-vindo ao consultório do doutor! Como podemos te ajudar? Ah, eu fico nervoso pra vir no médico! Mas se você se comportar bem, pode ganhar um print no final da sua consulta! Sim! Uuuuh! Tá, então ok! Eu machuquei o meu joelho! Me machuquei ao escalar! Eu deveria ter ouvido meu pai! Eu deveria ter ouvido meu pai! Porque agora eu estou a chorar! Doutor, vem me ajudar! Assistência médica! Tô precisando de você! Não quero mais sofrer! Doutor, você é o melhor! Eu não vou ficar pior! Me cura quando eu tô doido! Doutor, você é o meu herói! Eu machuquei o meu dedão! Foi quando eu brincava na neve! Fiquei com frio, então gripei! Agora eu preciso de um remédio! Doutor, vem me ajudar! Assistência médica! Tô precisando de você! Não quero mais sofrer! Doutor, você é o melhor! Eu não vou ficar pior! Me cura quando eu tô doido! Doutor, você é o meu herói! Doutor, eu tenho um dodói! Tio up, tio up! É no meu braço! Eu machuquei! Tio up, tio up! Eu deveria ter mais cuidado! Tio up, tio up! Mas eu caí e vacilei! Doutor, vem me ajudar! Assistência médica! Tô precisando de você! Não quero mais sofrer! Doutor, você é o melhor! Eu não vou ficar pior! Me cura quando eu tô doido! Doutor, você é o meu herói! Doutor, eu aprendi! Tem que tomar cuidado pra não cair! Nós aprendemos nossa lição! Nos dê um doce, então! Vem, Bumbaris! Foi uma noite super longa cuidando dos gêmeos! O seu irmãozinho e irmãzinha são muito fofos! É, eles são! Mas já passou demais a hora deles estarem dormindo! Correio! Ei, vem aqui! Ei! Ok, bebezinhos! Agora é hora de dormir! Ah, eu sei! Vamos cantar a musiquinha que a minha mãe sempre canta e eles adormecem! Boa ideia! Nananeném No topo da árvore O vento sobra e o peço balança Se o galho quebrar e o peço cair Então seus amigos vão te socorrer Ei! Ei! Vem aqui! Ei! Seus sapequinhas! Eita! Não deu certo ainda, né? Por favor, vão dormir! Ei! Deixa a gente tentar! Já está tarde Vamos dormir Mamãe, ela canta para os bebês E sua cadeira pra frente e pra trás É tão bom dormir E poder nanar Meu Deus! Será que em alguma hora eles vão dormir? Eu espero que sim! Ok, menininha Vamos voltar pra cama Vamos cantar um pouco mais pra vocês Fiquem quietinhos Vamos dormir Como agirinhos Vamos nadar Em um sonho lindo Você vai voar Então feche os olhos E sem espiar Oh, não! Tá, pessoal Só mais uma vez Dessa vez Eles vão dormir Com certeza Durmam bebês Não precisam temer Estão seguros Estamos aqui Quentinhos na cama Com os olhos fechados Durmam bebês Até o amanhecer Boa noite, pombares! Coloquem o cinto, pessoal Vamos começar uma viagem animada É hora de uma nova aventura Apertem o cinto para as rodas do ônibus E-há! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As crianças no ônibus se divertem, se divertem, se divertem, se divertem As crianças no ônibus se divertem pela cidade Vamos jogar um jogo Todos olhem pela janela Eu espio com meu olho pequenino Algo que começa por sempre Uh! Eu sei! É um carro! Hahaha! Isso está certo! Hahaha! A buzina no ônibus faz bip 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 A buzina no ônibus faz bip 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 Bela cidade Hahaha! Hahaha! É isso cowboy! As portas do ônibus abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham pela cidade Hahaha! Hahaha! Ok! Minha vez! Minha vez! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa com T Oh! Oh! Eu sei! Eu sei! Eu sei! É uma tree! Hahaha! É isso mesmo, Nathan! As crianças no ônibus saltam, 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 as crianças no ônibus saltam, saltam pela cidade Hahaha! O motorista diz, comportem-se, por favor, por favor, motorista, descomportem-se, pela cidade Hahaha! Os amiguinhos boom dizem, yeah, 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 yeah Pela cidade Hahaha! Hahaha! Eu espio com meu olho pequenino algo começando por F Friends! Amigos! 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 Hahaha! Hahaha! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Hahaha! Hora de nadar, nadar na piscina Brincando com os tubarões legais Queria que os tubarões no mar Estivessem aqui pra nadar comigo Mas vejam ali, o que nós vemos Uma aventura mágica sob o mar É uma família de tubarão Uuuuuh! 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 Mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamãe, 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 Irmã tubarão Sa, 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 sa Que legal! Yeah! Uau! Uau! Olha lá! Uau! Que legal! Vejam ali O que nós vemos Papai tubarão Está cantando pra gente É uma família de tubarão Papai tubarão, papai tubarão Da, 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 da Yeah! Papai tubarão, papai tubarão Da, 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 da É isso! Papai tubarão, papai tubarão Da, 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 da Aham! Papai tubarão, papai tubarão Da, 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 da Que legal! Veja o irmão tubarão! Irmão tubarão, irmão tubarão Ba, 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 ba Yeah! Irmão tubarão, irmão tubarão Ba, 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 ba É isso! Irmão tubarão, irmão tubarão Ba, 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 ba Aham! Irmão tubarão, irmão tubarão Ba, 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 ba Que legal! É isso! É isso! Família Tubarão! Uau! Mas vejam ali O que nós vemos Vovó Tubarão Tricotando pra mim É uma família de tubarão Uau! Vovó Tubarão, vovó Tubarão Gá, 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 gá Vovó Tubarão, vovó Tubarão Gá, 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 gá É isso! Vovó Tubarão, vovó Tubarão Gá, 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 gá Vovó Tubarão, vovó Tubarão Gá, 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 gá Agora a hora de nadar acabou É hora de ir pra terra outra vez Mas antes de dizermos adeus Tem mais um tubarão pra conhecer Vejam ele lá O que nós vemos O vovó Tubarão está tocando pra gente É uma família de tubarão Ah! O vovó Tubarão, vovó Tubarão Pá, 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 pá É! É isso! Que legal! Que legal! Uau! Eu tive o sonho de dia mais louco! Estávamos todos nadando sob o mar, com uma família de tubarões impressionantes! Nós também! Bem-vindos à festa anual de frutas do Boom Bodies! Apresentado por nós, as frutas Tutti Frutti! É isso, meninas e meninas! Uma vez por ano, nós nos reunimos e nós nos vestimos de... Você adivinhou? Nossas frutas preferidas! Ei, olhe! Sou uma banana! Sou amarela e doce também! E os macacos me amam! Banana é tudo de pão! Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas! É muito bom pra você, bom pra saúde! É delicioso, eu amo frutas! Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti! Olá, eu sou uma laranja! Eu nasci num pé de laranja! Pessoas tomam o meu suco! Tenho vitamina C! E aí? Eu sou uma maçã! Se precisa de fibra, eu sou o seu cara! E eu sou o verde ou vermelho! Dá pra fazer uma torta! Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas! Frutas! É muito bom pra você, bom pra saúde! Frutas! É delicioso, eu amo frutas! Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti! Oi gente, sou um abacate! Pensam que eu sou um vegetal? Mas não! Eu sou uma fruta também! E dentro tem uma semente! Eu sou um abacaxi! E eu sou um bem tropical! Tenho cabelo por tudo! Você me come aos pedaços! Deixa eu te dizer o que eu sei das frutas! Frutas! É muito bom pra você, bom pra saúde! Frutas! É delicioso, eu amo frutas! Oh yeah! Amamos frutas Tutti Frutti! Amamos frutas Tutti Frutti! Amamos frutas Tutti Frutti! Hahaha! Hahaha! Ei crianças! Quem quer sorvete? Eu! 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 Você não está se esquecendo de algo, Natan? As palavras mágicas! Por favor e obrigado! Ops! Por favor e obrigado! Diga pra ser educado! Obrigado e por favor! Diga pra mostrar amor! Minha mãe fez um bolo pra mim Demorou muito pra ficar assim Antes de comer! Antes de comer, eu dei um abraço! E disse minhas palavras preferidas! Por favor e obrigado! Diga pra ser educado! Obrigado e por favor! Diga pra mostrar amor! Por favor e obrigado! Por favor e obrigado! Obrigado e obrigado! Meu pai é tão legal! Ele me deu um brinquedo! Eu tava ansioso pra ver o que era! Mas antes de abrir, eu agradeci! Eu disse minhas palavras preferidas! Por favor e obrigado! Diga pra ser educado! Obrigado e por favor! Diga pra mostrar amor! Por favor e obrigado! Por favor e obrigado! Obrigado e obrigado! Minha amiga brincava de pipa! E eu também quis tentar! Então eu só ri pra ela e usei as minhas palavras preferidas! Por favor e obrigado! Diga pra ser educado! Obrigado e por favor! Diga pra mostrar amor! Por favor e obrigado! Obrigado e obrigado! Por favor e obrigado! Eu estava na sala sentado um dia Quando eu precisei usar o banheiro Eu levantei a mão e com educação Usei minhas palavras preferidas! Por favor e obrigado! Diga pra ser educado! Obrigado e por favor! Diga pra mostrar amor! Por favor! Obrigado e obrigado! Obrigado e obrigado! Por favor e obrigado! Obrigado e obrigado! O recreio acabou, crianças! Brincar lá fora foi muito divertido hoje! Esperem, crianças! Antes de voltarmos à aula, é muito importante lavar as mãos! Mas por quê? Deixe-me dizer! Deixe-me dizer! Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira! Sempre as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas! Quando for brincar lá fora, você não pode esquecer! Os gêmeos estão por toda parte, mesmo que não os possamos ver! Eles gostam de se esconder! Eles gostam de se esconder, é por isso que limpamos! E quando nós entramos, sempre lavamos as mãos! Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira! Sempre as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas! Sabão, água, bolhas e lave! Sabão, água, bolhas e lave! Quando recolhemos o lixo ou coisas do chão, devemos lavar as mãos e lavar mais uma vez! Quando terminarmos de usar o banheiro, não devemos esquecer de lavar as mãos também! Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira! Vem para as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas! Sabão, água, bolhas e lave! Sabão, água, bolhas e lave! Tchau, professora! Obrigado! Tchau, tchau! Lembre-se, continue lavando as mãos! Ei, crianças, a ceia estará pronta em breve! Não esqueçam de se lavarem! Quando chegar da escola e depois de sair do ônibus, por favor, não esqueçam, gemes estão por todo lado! Podemos adoecer se não prestarmos atenção! Esses germes são nojentos, então sempre lave as mãos! Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira! Sempre as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas! Sabão, água, bolhas e lave! Sabão, água, bolhas e lave! Se nos divertimos com o nosso cachorrinho, lembre-se que ele pode estar bem sujinho! Se usarmos nossas mãos pra pintar e pra colar, então é melhor lavar antes de comer ou jantar! Lave, lave suas mãos, limpe a sujeira! Sempre as deixe bem limpinhas, cheirosas e sequinhas! Sabão, água, bolhas e lave! Sabão, água, bolhas e lave! O jantar está pronto! Ô, Rottimu, eu tô morrendo de fome! E nossas mãos nunca estiveram mais limpas! Cinco bebezinhos, cinco bebezinhos Cinco bebezinhos, cinco bebezinhos Cinco bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Nada de bebês pulando na cama Quatro bebezinhos, quatro bebezinhos Quatro bebezinhos, quatro bebezinhos Quatro bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Nada de bebês pulando na cama Três bebezinhos, três bebezinhos Três bebezinhos, três bebezinhos Três bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Nada de bebês pulando na cama Dois bebezinhos, dois bebezinhos Dois bebezinhos, dois bebezinhos Dois bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Nada de bebês pulando na cama Um bebezinhos pulando na cama Um bebezinhos pulando na cama Cinco bebezinhos, cinco bebezinhos Cinco bebezinhos, cinco bebezinhos Ok vocês dois, é hora do banho Wendy, você pode me ajudar a preparar os gêmeos para o banho? Claro! Vamos meninos! O banho pode ser muito divertido Eu vou mostrar pra vocês Hora do banho é a melhor hora É a hora de se divertir Vamos fazer bolhas Mas cuidado Sem correr Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Acho que tá funcionando, mãe! Viu só? É divertido tomar banho! Bom trabalho, Wendy! Agora vamos deixá-los limpinhos! Hora do banho, é a melhor hora É a hora de ficar limpinho Use o sabão pra se limpar Depois enxague bem até brilhar Lave o seu cabelo com shampoo que faz espuma E depois você enxágua, mas cuidado com seus olhos Espregue, 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 vem Espregue, 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 vem Espregue, 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 vem Espregue pra ficar limpão Hora do banho, é a melhor hora Dá até pra brincar também Lave tudo, aproveite até Pra lavar os seus brinquedos Com a esponja, espregue bem Use o sabonete também Não esqueça de esfregar E depois de enxáguar Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Espregue, 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 espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue, espregue, espregue bem Espregue pra ficar limpão Prontinho, mãe! Agora eles estão limpinhos e cheirosinhos! Eu não conseguiria ter feito sem você! Agora o próximo desafio é colocar esses gêmeos na cama pra dormir Verdade! Eu tinha esquecido disso! Ei, mãe! O que há de errado com os gêmeos? Bem, Wendy Parece que eles não estão se sentindo muito bem Tadinhos! Oh, não! Eles estão doentes? Aham! Então é o nosso trabalho cuidar deles Mas não se preocupe Eles vão ficar bem O nariz do Peter está escorrendo E bochechas rosadas Parece sonolento E um pouco fraco Pequena Suzy está com tosse E coceira nos olhos Eu só quero ajudar Pra que eles fiquem bem Se estiver doente Eu te ajudo Se estiver doente Eu vou te aquecer Se não tá bem Te ajudo o dia inteiro Se estiver doente Te alimento Se estiver doente Te deixo descansar Se não tá bem Eu te direi Que logo Ficará bem A pequena Suzy está com febre O que fazer? Aqui está uma compressa fria Estou aqui pra você A barriga do Peter dói Coitadinho Tome esse remédio Tome esse remédio E ouça essa canção Se estiver doente Eu te ajudo Se estiver doente Eu vou te aquecer Se não tá bem Te ajudo o dia inteiro Se estiver doente Se estiver doente Te alimento Se estiver doente Te deixo descansar Se não tá bem Eu te direi Que logo Ficará bem Todos ficamos doentes Às vezes Isso é normal Mas amigos e familiares Cuidarão de você Então não fique Ei mãe Parece que os gêmeos Já estão melhorando Tem razão Andy Viu só como um pouco de amor Já faz a diferença Principalmente quando se está doente É o melhor remédio Se estiver doente Eu te ajudo Se estiver doente Eu vou te aquecer Se não tá bem Te ajudo o dia inteiro Se estiver doente Te alimento Se estiver doente Te deixo descansar Se não tá bem Eu te direi Que logo Ficará bem Ei pessoal Eu tenho uma ideia Da música que podemos cantar Na escola Ótimo E qual é o Andy? É uma música Sobre todos nós Garotos e garotas Que somos diferentes Por fora Mas somos iguais Por dentro Como assim? Eu vou te mostrar Aí todos nós Vamos ensaiar Pra peça da escola Amanhã Achei legal Bochechas fofas Covinha no queixo Boca rosa E dentinhos Dentro cabelo Ruivo E olhos claros Quando é escuro É bonito também E lá dentro Um coração amoroso E um cérebro inteligente Especial De todos os jeitos Especial Por dentro e por fora Especial Especial Todo mundo é especial 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 Todo mundo é especial Oh, Andy Essa música é perfeita Pra peça Ah, eu acho que eu entendi Nós somos todos diferentes Mas no coração Nós somos todos iguais Exatamente Carol Agora é a sua vez Cante para o Natan Falando o que faz ele ser especial Claro Bochechas fofas Nariz redondo Rosto lindo E roupas engraçadas Cabelos castanhos Bem escuros Olhos castanhos Lindos Eu juro O melhor É seu coração Cheio de amor E muito espertão E muito espertão Super legal De todos os jeitos Me faz rir Todos os dias Especial Especial Todo mundo é especial 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 Todo mundo é especial Oh, isso me fez sentir especial Você é especial Você é especial Ok, Nico Você fica no centro E na Tó Você canta Pode deixar Ok Bochechas redondas Cabelo cacheado Ama dançar Pra todo lado Sorriso gentil Estilo legal Olhos azuis Que não mentem Mas o melhor É seu coração E é claro Ele é muito espertão Especial Em todos os jeitos Me faz sorrir Todos os dias Especial Especial Todo mundo é especial 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 Todo mundo é especial Cochechas redondas Cochechas redondas Cabelo dourado Sempre se importa Qual que está do seu lado Nariz redondo Adoro uma pose Ama brincar O dia todo Mas o melhor É seu coração E é claro Ele é muito espertão Engraçado De todos os jeitos Nos faz rir O dia inteiro Especial 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 Todo mundo é especial 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 Todo mundo é especial Uau! Isso foi ótimo! Ok, pessoal O show é amanhã Então vamos pra casa Descansar e dormir Valeu, Wendy! Boa noite, pessoal! Tchau! Tchau! Bom trabalho! Boa noite! Boa noite! Eba! Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tinha uma vaca Com um momo aqui e um momo ali Um momo aqui e um momo ali Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tinha uma fazenda E na fazenda ele tinha um porco Com um oink oink aqui e um oink oink ali Oink oink aqui e oink oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda ele tinha um porco Com um cavalo e-a-i-a-i-o Com um ney aqui e um ney ali Ney ney aqui e um ney ney ali Seu McDonald tinha uma fazenda E-a-i-a-i-o E-a-i-a-i-a-i-o Seu McDonald tinha uma fazenda E-a-i-a-i-o E na fazenda tinha uma galinha E-a-i-a-i-o Com um cloc aqui e um cloc ali Cloc aqui e cloc ali Seu McDonald tinha uma fazenda E-a-i-a-i-o E-a-i-a-i-o Seu McDonald tinha uma fazenda E-a-i-a-i-o E na fazenda tinha um pato E-a-i-a-i-o Com um cloc aqui e um cloc ali Cloc aqui e cloc ali Seu McDonald tinha uma fazenda E-a-i-a-i-o 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 Ah! Bom dia, amiguinhos! Com certeza foi uma boa noite! Sim! E uma festa do pijama, hein? Incrível! Ei! Que horas são? Oh-oh! São oito e meia e... A escola começa às nove! Oh, não! É melhor nos prepararmos para aí! Já! Ah! Eu sei! Vamos brincar de ciclo-líder Pra que possamos nos preparar mais rápido! Boa ideia! Veja e copia o que eu faço! É assim que arrumamos as camas Nossas camas, nossas camas É assim que arrumamos as camas logo de manhã É assim que arrumamos as camas Nossas camas, nossas camas É assim que arrumamos as camas logo de manhã Ok, pessoal! Ótimo trabalho! As camas estão arrumadas! E agora? Oh-oh! Eu sei! Chegou a hora de ficarmos peripinhos! Sigam-me! É assim que arrumamos as camas logo de manhã É assim que lavamos o rosto Muito brancos! Isso é divertido! Mas temos que nos apressar se queremos pegar o ônibus na escola! Isso mesmo! Agora me sigam! Vamos lá! Vamos! É assim que penteamos o cabelo Nosso cabelo, nosso cabelo É assim que penteamos o cabelo Logo de manhã É assim que penteamos o cabelo Nosso cabelo, nosso cabelo É assim que penteamos o cabelo Logo de manhã Ei! Vejam! É assim que amarramos os sapatos Os sapatos, os sapatos É assim que amarramos os sapatos Logo de manhã É assim que arrumamos os sapatos Os sapatos, os sapatos É assim que arrumamos os sapatos Logo de manhã Um ônibus! Vamos lá, amiguinhos Pum! Não esqueça o café da manhã! É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola logo de manhã É assim que vamos pra escola, vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola logo de manhã Vamos pra escola! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, não! Venha pra mamãe, meu amorzinho! Dodóizinho, ela bateu o pezinho! Dodóizinho, machuca demais, eu sei! Dodóizinho, Dodóizinho, ela se machucou, oh pobre Suzy! Dodóizinho, o que fazer? Dodóiz, nos fazem sofrer! Oh, não! A mamãe se machucou! Dodóizinho, também me machuquei Dodóizinho, mamães também se machucam Dodóizinho, Dodóizinho, mamães também se machucam, podem ver! Dodóizinho, o que fazer? Amor e atenção nos curam pra valer! Dodóizinho, todinha da mamãe! Ah, não se preocupe, eu ficarei bem! Eu tive enfermeiras muito especiais, a Wendy e as gêmeas! É isso mesmo! Ok, Wendy, já deu tempo suficiente em frente à TV, é hora de fazer alguma tarefa! Mas mãe, eu não quero! Não, não, Wendy, não discute comigo! Todos nós temos as nossas responsabilidades! Quero que vá para a escola! Gostaria que limpaça a piscina! Por favor, obedeça as regras e faça essas coisas por mim! Eu não quero ir pra escola! Eu não quero limpar a piscina! Eu não quero obedecer as regras! Eu só quero brincar! Wendy, não seja tão levada! Mas mãe, você sempre disse que temos que dizer por favor quando queremos alguma coisa! Boa tentativa, Wendy! Só que eu sou a sua mãe! Você precisa sempre me obedecer! Quero que limpe seu quarto! Gostaria que usasse a vassoura! Faça isso bem feitinho! Por favor, faça por mim! Eu não quero limpar o meu quarto! Eu não quero usar a vassoura! Eu não quero deixar tudo limpinho! Eu só quero brincar! Faça sua tarefa! Eu não quero! Hora de dormir! Eu não quero! Coma seus vegetais! Eu não quero! Dobre sua calça jeans! Eu não quero! Vamos ler um livro? Eu não quero! Seja boazinha! Eu não quero! Escove seus dentes! Eu não quero! Vá dormir! Mas eu não quero! Eu não quero! Comer vegetais! Eu não quero! Arrumar minhas roupas! Eu só quero assistir TV! Eu só quero ser livre! Ok, isso já tá ficando fora de mão! O que eu faço com você? Hum, já sei! Quero que você coma um bolo! Gostaria que ficasse acordada! Divirtasse e assista TV! Por favor, faça isso por mim! Eu não quero! Comer um bolo! Eu não quero! Ficar acordada! Eu não quero! Assistir TV! Eu só quero ser livre! Ei, mãe! Você me enganou! Esses últimos eu queria sim fazer! Pois é! Agora já foi! Talvez você deveria ter ouvido direitinho! E também, me obedecer talvez não seja tão ruim quanto você pensa! Você tá certa, mamãe! Desculpa! Eu quero ser boa! Essa é a minha garota! Vamos brincar de esconde-esconde em família! Eu serei a mãe e você marca o pai! Ok, vamos nos esconder e ficar bem quietinhos! Papai dedo, papai dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Papai dedo, papai dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Te achei, papai! Me achou! Me pegou! Agora é a sua vez! Ok! Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, como vai você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Haha! Te achei, mamãe! É, eu te achei sim! Achou sim! Agora vai achar o próximo! Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Ei! Te achei, irmão! Hahaha! Me achou! Agora eu vou achar alguém! Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, onde está você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Haha! Te achei, irmã! É sim, é sim! Você me achou! Agora é minha vez! Bebe dedo, bebe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Bebe dedo, bebe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Eu te achei, dedozinho! Hahaha! Sou eu, dedozinho! Bem, agora achamos todos! Hahaha! Ei, pessoal! Que tal irmos em uma aventura hoje? É, tipo parque ou zoológico? Nathan, você pode pedir para sua mãe nos levar? Eu não sei, pessoal! Ela parece ocupada hoje! Vamos lá, Nathan! Vamos brincar! Ok! Vou tentar! Ei, mãe! Podemos ter uma aventura? Não, não, não! Podemos brincar com slime? Não, não, não! Comer bastante doce? Não, não, não! Ah, mãe, deixa! Disse não! Não, 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 não! Não, 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 não! Por favor, mãe! Não, 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 não! É, não! Ah, não! Minha mãe nunca vai deixar a gente sair! Ei, talvez eu possa perguntar! Vai que ela deixa, já que sou eu! Boa ideia! Então, boa sorte! Podemos não fazer tarefa! Não, não, não! Comer bastante sobremesa? Não, não, não! Nos leva no boliche? Não, não, não! Nos leva no passeio? Disse não! Não, 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 não Não, 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 não Por favor, mãe Não, 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 não Não, 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 não É não Oh, não adianta Ei, deixa eu tentar Nenhuma mãe resiste aos meus charmes fofos Lá vou eu Podemos ver o filme Não, não, não Tomar um milkshake Não, não, não Dormir na casa do amigo Não, não, não Brincar com o cachorro Disse não Tomar um sorvete Não Curtir com a galera do futebol Não Podemos ficar até tarde Não mesmo Irmos no parque brincar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Por favor, mãe Não, 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 não Não, 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 não É não Bem, acho que já era Sem aventura hoje, pessoal Meninos, se vocês terminarem suas tarefas Podemos tomar sorvete É mesmo? Demais! Valeu, mãe Agora sim Oh, eu amo me fantasiar de gatinhos É, gatinhos são da hora Ei, pessoal Onde deixamos nossas luvas? Eu achei que estavam com o Nico Não, eu achei que estavam com o Mark Não, não comigo Oh, como vamos explicar isso para os nossos pais? Oh, oh Três gatinhos perderam suas luvinhas E então começaram a chorar Mamãezinha, perdemos as luvinhas E agora o que fazer? Porque gatinhos perderam suas luvinhas Porque gatinhos perderam suas luvinhas Então não terão torta Miau, 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 miau Não teremos torta Miau, 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 miau Não teremos torta Sei torta Sei torta Mas eu amo comer torta Oh, não Eu espero que a gente encontre as luvas Antes de chegarmos em casa Olha aqui Achei Uhul Uhul Yeah Uhul Gatinhos fofinhos Então podem comer torta Miau, 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 miau Vamos comer torta Miau, 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 miau Vamos comer torta Legal! Parece que torta voltou ao menu pessoal Uhul Estamos com fome Três gatinhos colocaram suas luvinhas Pra impressionar a mamãe Mas oh, não O que aconteceu? Sujamos as luvinhas O que aconteceu? Gatinhos levados Vocês rolaram na lama Miau, 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 miau Se enrolamos na lama Miau, 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 miau Se enrolamos na lama Oh, não O que faremos agora? Rápido Vamos lavá-las aqui Três gatinhos lavando suas luvinhas Pra poder agradar a mamãe Oh, mamãe Lavamos as luvinhas E já secamos também O que? Já lavaram gatinhos bonzinhos Então podem comer torta Miau, 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 miau Nós vamos comer torta Miau, 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 miau Vamos comer torta Oh, mamãe Lavamos as luvinhas E já secamos também Nós somos gatinhos obedientes E muito contentes Miau, 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 miau Vamos comer torta Ei, qual o problema, Natan? Por que você tá tão calado hoje? Bem, algumas crianças na escola estavam tirando sarro de mim Elas me chamam Humpty Dumpty Você sabe como às vezes cai quando joga futebol? Não se preocupe, Natan Nós te ajudaremos quando você cair É pra isso que servem os amigos É isso mesmo Vamos te animar O que as crianças da escola dizem sobre você? Bem, deixe-me cantar pra você Humpty Dumpty setou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Todos os cavalos e os homens o rei Não puderam colá-lo outra vez Pobre, Natan Isso não é muito legal Mas mantenha sua cabeça erguida Sei como fazer essa canção um pouco mais feliz pra você Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Sua família e seus amigos Deram uma mão e ele se levantou Uhul! Espero que você se sinta melhor Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Sua família e seus amigos O ajudou e ele se levantou Aham, obrigado Carol É tão legal de você Somos seus amigos, cara Nós sempre estaremos com você Isso mesmo! São nossas crianças da escola Nós te amamos como você é Humpty Dumpty sentou na cadeira Humpty Dumpty caiu de qualquer maneira Todas as meninas e os meninos Levantaram e fizeram barulho Humpty Dumpty sentou muito melhor agora Obrigado galera Agora vamos cantar todos juntos E não se esqueça Sempre seremos seus amigos Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty não caiu do muro Os seus amigos o ajudaram E ele nunca caiu outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty não caiu do muro Com seus amigos tomou cuidado E ele nunca caiu outra vez Ei galera, vamos brincar de Johnny Johnny sem papai? Eu serei o papai e vocês as crianças Parece divertido Ok, tá bom Johnny Johnny sem papai Pulando as aulas, não papai Chegando atrasado, não papai Fá depressa Ha, ha, ha Hey Johnny, hey Johnny Hey, hey 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 Ok, Nico Agora você é a criança Tá bom, pai Johnny, Johnny Sem papai Está sendo mal, não papai Contando mentiras, não papai Seja sempre bom Ha, ha, ha Hey Johnny, hey Hey, hey Hey, hey Hey Johnny, hey Hey, hey Hey Johnny, hey Hey, hey Hey Johnny, hey Hey, hey É demais! Wow Wow Yeah E se vocês dois forem juntos agora? Ok, Nico Vamos ser irmãos Legal Sempre quis ter um irmão Ha, ha, ha Demais Yeah Johnny, Johnny Sim papai Brigando com o seu irmão Não papai Pegando doces ao papai Sejam amigos Ha, ha, ha Hey Johnny, hey Johnny Hey, hey 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 Johnny, Johnny Sim papai Problemas com o seu irmão Não papai Pegando seus brinquedos Não papai Sejam amigos Somos sim Uhul Demais Ah, 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 ah 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 Ah, ah, ah